A notícia boa hoje é que o primeiro trabalho científico que foi publicado sobre a cloroquina, hidroxicloroquina, no New England, ele mostra algumas boas aplicações, começamos, a ciência começa a achar o caminho, esse paper não passou por nenhuma revisão, ele é pequeno, são só 62 casos, nós acompanhamos esse grupo desde o início de fevereiro, 62 pacientes, ele disse, paper não passou por o que a gente passa normalmente para publicar na ciência, é que a gente bombardeia os trabalhos para ver falhas antes de publicar. Então, ele foi publicado com um asterisco que ele não foi bombardeado por outros trabalhos, ele pode, eventualmente, ao ser questionado, testado, ele pode não manter aquela performance. Mas já é um caminho, já é algo que a gente tem no nosso horizonte.